Eu me lembro de um dia que eu estava no aeroporto lá em Florianópolis e eu estava voltando para Campinas, que é a cidade onde eu moro, e eu estava querendo levar algum presente para a minha namorada. E eu passei por um quiosque da Locitã. Locitã é de cosméticos, cremes. Eu falei, ah, vou comprar alguma coisa para ela ali. E aí eu cheguei para a moça lá do quiosque e falei, ah, eu quero levar alguma coisa para a minha namorada. Aí ela chegou, nossa, lógico, olha, nós temos... E aí começou a explicar um monte de termos que eu não tenho a mínima ideia. Eu não entendo nada de cosméticos, de creme, creme para as mãos. E ela começou a me explicar, começou a me explicar. E para mim, parecia que ela estava falando o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você compraria por 50 reais, você que está assistindo, você compraria por 50 reais de um desconhecido, de alguma pessoa que chegasse para você e falasse o seguinte, olha, eu estou vendendo aqui por 50 reais um esbriefs. Você compraria um esbriefs? Isso, esbriefs? Não sei o que é esbriefs. Vamos fazer 2 por 80, 2 esbriefs por 80 reais. Você compraria 2 esbriefs por 80 reais? Talvez você esteja pensando agora o seguinte, mas espera aí, Conrado, o que é esbriefs? Eu não sei, eu não sei o que é esbriefs. Se você não sabe, você não valoriza. Se você não valoriza, você não compra. Eu já gravei outro vídeo falando de preço e valor. Você compra quando o preço, aquilo que estão te cobrando, fica menor do que o valor. O que é valor? O valor é até quanto você pagaria por um determinado produto. Quando o valor é maior do que o preço, ou seja, eu pagaria até mil e o produto custa 500. Ah, está barato. Eu pagaria até 200 e o produto custa 500. Está caro. Então, o valor é até quanto você pagaria. E quando ela começou a explicar para mim sobre todos os princípios ativos dos cremes, e eu não entendo nada, eu não consegui atribuir valor àquilo, porque eu não entendia o que ela estava falando. Para mim, ela estava falando assim, olha Conrado, seu nome é Conrado? Ah, sim, Conrado. Ah, legal, Conrado. Ó, esbriefs, esbriefs, esbriefs. Por que você não leva esses esbriefs aqui? Porque esses esbriefs é muito bom. Esses esbriefs aqui, ele tem esbriefs, esbriefs e eu esbriefo todo dia. É bom dar uma esbriefadinha de noite, de manhãzinha, assim, uma esbriefadinha gostosa. Então, com isso daí, eu não entendi o que ela estava falando. Logo, eu não conseguia atribuir valor. Logo, eu não comprei. Ou pelo menos eu tentava comprar e não conseguia. Até o momento que ela chegou para mim e falou uma coisa mágica. Ela pegou um creme, mais ou menos desse tamanho aqui, uma bisnaga, mais ou menos desse tamanho. E ela falou assim, o que você não leva esse daqui? E aí eu falei, por quê? Tipo, me ajuda, me ajuda a comprar de você. E ela falou assim, porque cabe na bolsa. Gente, quando ela falou, porque cabe na bolsa, parece que desceu uma luz em cima de mim, um barulho assim. E eu falei, nossa, cabe na bolsa. Cabe na bolsa, eu entendo. Cabe na bolsa, fala a minha linguagem. Vou levar esse daqui. E aí sim, eu comprei. Quer dizer, quando ela falou a minha linguagem, alguma coisa que eu entendi, eu consegui atribuir valor. Quando eu consegui atribuir valor, o valor ficou maior do que o preço e aí eu comprei. Mas enquanto ela estava falando pra mim, olha, leva esses briefs, porque esses briefs é bom demais. Eu esbrifo todo dia, esbrifar de manhã, esbrifar à noite, esbrifar de tardezinha. Eu não estava entendendo, logo eu não consegui atribuir valor. Agora, eu estou falando da menina do quiosque da Locitã? Não, eu estou falando de você. Você vende esbriefs muitas vezes pro seu cliente. Porque pra você, toda essa linguagem técnica, tudo aquilo que você fala, pra você é óbvio. Pro seu cliente não é óbvio. Porque se fosse óbvio, ele já tinha resolvido o problema dele. Nem que você, se você vende algum serviço, camiseta, se você vende instalação de ar-condicionado, qualquer coisa, você tem uma linguagem técnica. Você tem uma linguagem do jargão do teu mercado, que pra você é óbvio. Quando eu falo, por exemplo, páginas de captura, lead, landing page, campanha de remarketing, fazer Google Ads, fazer Facebook Ads, você fazer campanhas geolocalizadas, pra mim isso é óbvio. Mas pra quem está escutando de mim essa linguagem, ele não entende. E se eu quero vender alguma coisa falando esse tipo de linguagem, a pessoa não compra. Porque ela não consegue atribuir valor, simplesmente porque ela não entende. Então, nunca venda esbriefs. Sempre fale a linguagem que o seu consumidor, que o interlocutor entende. É por isso que a comunicação de vendas não começa em você. Começa no interlocutor, começa em quem está ouvindo. Como assim, Conrado? Mas se ele está ouvindo e não está falando nada, como que a comunicação começa nele? Começa nele, porque você tem que entender exatamente aquilo que ele quer ouvir. Aquilo que ele precisa, aquilo que ele entende. Por isso que tem o primeiro P do meu método, oito Pês, o primeiro P é a pesquisa. E a pesquisa é justamente, por exemplo, saber qual é o campo semântico desse cara. Campo semântico significa, eu já gravei em outro vídeo falando isso também, o campo semântico é, por exemplo, se você está vendendo para mães com filhos pequenos, você não vai falar sobre target, budget, campanhas geolocalizadas, você vai falar sobre neném, fralda, bebê, carinho, você vai usar cores pastéis, todo o campo semântico e as referências visuais do outro. Não as suas referências, não o seu campo semântico. O campo semântico e as referências visuais do outro. Para isso você tem que entender muito bem quem é o outro, quais os medos que ele tem, quais os sonhos que ele tem, quais os desejos que ele tem, quais as palavras que ele costuma usar, quais os ambientes que ele costuma frequentar. Só assim você vai, de fato, se conectar com essa pessoa e a partir dessa conexão é que você consegue trazê-la para a venda. Se não houver conexão, você vai tentar trazer essa pessoa para a sua venda em vão, porque ela não vai estar conectada com você. Primeiro acontece a conexão, é como um gancho. Primeiro acontece a conexão, depois que acontece a conexão, você traz ela para a venda. E a conexão só acontece quando ela entende o que você está falando, porque se ela não entender o que você está falando, ela não consegue se conectar simplesmente porque ela não sabe o que você está falando. Você está vendendo esbriefs. Nunca venda esbriefs. Pensa nisso. Eu sou Conrado Adolfo, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Tem aqui uma sequência enorme de vídeos que eu publico praticamente todo dia. Veja os vídeos e melhore o seu negócio. Depois me conta, tá? Se você quiser mais conteúdo como esse, você pode me seguir nas mídias sociais, de maneira geral, como Conrado Adolfo, com PHO, no final. Ok? Então, até a próxima.